Olha, vocês lembram que nós noticiamos aqui no programa que o Hospital de Base de Rio Preto estava realizando uma campanha para arrecadar mais de 2 milhões de reais para a instalação de uma ala exclusiva para a internação de pacientes com câncer. Pois é, eles conseguiram esse valor. Nós vamos ao vivo com a repórter Josi Dalbem. Boa tarde, Josi. Quem ajudou nessa arrecadação, hein? Que boa notícia. Muito boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente uma excelente notícia. Aliás, principalmente para os pacientes que fazem tratamento, que têm câncer, não é? Mais uma conquista aqui para São José do Rio Preto e para a nossa região. Foram várias contribuições aí da comunidade e também de empresários. Para saber um pouquinho mais, agora a gente vai conversar com o vice-diretor executivo aqui da Funfarm de São José do Rio Preto, José Luiz Esteves. Doutor, muito boa tarde. Realmente, como o Sandro comentou, uma boa notícia, uma conquista aqui para a nossa região toda, não é? Sim, com certeza. No meio de tantas notícias ruins, uma notícia boa, uma grande conquista para os pacientes oncológicos e seus familiares. Agora, como que foram realizadas aí as contribuições? As contribuições foram de pessoas físicas e de empresários, das empresas, de pessoas jurídicas. E a gente procurou isso. Muitos vieram atrás do hospital para doação através da televisão, da imprensa, que foi fundamental para isso. E com essas contribuições nós conseguimos atingir o nosso limite máximo, que era 2 milhões e 200 mil reais. E o que será feito aqui no hospital de base? Isso. Depois que o Ministério da Saúde reverter esse dinheiro para o hospital, que está em uma conta do Ministério ainda, a gente tem dois anos para adequar uma ala, que são 80 leitos, 174 internações e 6 leitos de UTI, para os pacientes oncológicos frequentarem essa ala. Essa ala vai ser específica para isso. Então, treinamento da enfermagem, treinamento da fisioterapia, da fonodiologia, da psicologia, dos médicos todos, vai ser concentrado aí. Lembrando que há um prazo, então, como o senhor comentou, de dois anos, né, para que tudo esteja funcionando. Isso. A gente tem esse prazo, após a liberação da verba, que está nessa conta específica, dois anos para concluir, fazer todas as reformas, as adequações, comprar mobiliário, comprar equipamento e instalar para começar. Doutor, fica o agradecimento a todos que contribuíram, não é? Com certeza. Agradecer a população que sempre está acolhendo o hospital de base, tem que estar trazendo coisa boa para a gente e a gente tenta devolver isso com um serviço bom de qualidade, cada vez procurando melhorar. E hoje nós sabemos aqui o bom serviço que o hospital de base presta, aliás, excelente, né, diga-se que de passagem, a todos os pacientes com câncer aqui da nossa região e de Rio Preto também. Com certeza. A gente tenta aprimorar. Esse ano equipamos o hospital até com PET-CT, que é um equipamento mais moderno que tem para isso. A radioterapia vai ser instalada, provavelmente, até o meio do ano. O aparelho já está aqui, acabando de reformar a área para isso. Então, todo o tratamento para o paciente com câncer vai ser feito dentro do hospital de base. Ok, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Sandro, é com você, meu amigo. Ok, obrigado. Parabéns a todas as pessoas que contribuíram, porque é um hospital que presta um excelente serviço a toda a nossa comunidade, não só daqui de São José do Rio Preto, mas de toda a região.